Em grandes eventos como a Copa do Mundo e a Jornada Mundial da Juventude, que reúne milhares de pessoas, os itens segurança e serviços de emergência são fundamentais. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, está recebendo sugestões para estabelecer critérios para o funcionamento desses serviços. E esse é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. A lista é grande. Copa do Mundo de 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Além disso, em 2013 foram realizadas no país a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Cinco eventos internacionais com participação de milhões de pessoas. E para definir os critérios mínimos do atendimento de urgência e emergência em eventos de grande porte, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou uma proposta de norma e abriu uma consulta pública para a participação dos diversos setores da sociedade. As normas já existem localmente. O carnaval é um grande evento. Sempre existiu no Rio e em Recife e sempre ocorreu de forma satisfatória. Mas nesse caso, como envolve um contingente muito grande de delegações estrangeiras, surge um decreto da Presidência da República que estabeleceu alguns eventos que o controle deve ser a nível federal. A proposta da Anvisa determina que os organizadores devem providenciar com 120 dias de antecedência do evento as informações relativas ao atendimento de emergência, como o perfil e a estimativa do público, mapa do local do evento e das áreas de atendimento médico, além de descrição dos procedimentos de atendimento e encaminhamento aos hospitais, entre outras exigências. A norma permite, por exemplo, que o serviço de saúde seja terceirizado, mas exige contrato formal entre o organizador e o prestador de serviço. As informações serão usadas para avaliar se a estrutura de urgência e emergência é compatível com o evento. Quem quiser participar tem até o dia 2 de fevereiro para enviar sugestões por meio de um formulário eletrônico. Qualquer cidadão ou instituição pode contribuir para melhorar o funcionamento dos serviços de saúde em eventos de massa. Para a Anvisa, a regulamentação vai tornar as normas mais rígidas e deixa um legado para o país. Esse tipo de atendimento vai fazer com que melhore a qualidade, melhore a segurança e os pacientes possam ser realmente atendidos e removidos para os locais fins, os hospitais, no caso, com uma segurança maior.